Estamos aqui na Rio Vale preparando este dia de campo PMGZ Leite Uma iniciativa da Rio Vale e da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebul Será neste sábado 26 de novembro Olha que dia maravilhoso que está fazendo hoje Aqui vocês podem ver já as instalações aqui da Rio Vale Enfim, nós estamos fazendo o possível para que você que vai vir aqui amanhã Tenha conforto e aproveite muito bem este dia de campo Rio Vale Agronegócios, terra de quem acredita no leite e ABCZ E que tem o apoio imprescindível do grupo público